Olá, aqui é o Rui Magalhães e neste vídeo eu vou explicar como gerir e criar passwords de uma forma muito simples e através de um pequeno programa que nós vamos instalar no nosso computador. Eu tenho falado com muitas pessoas que às vezes a dar suporte ou a dar algum tipo de ajuda quando lhes peço para fazer o login em determinado site, as pessoas sentem-se perdidas, já não se lembram da password, não se lembram do login, não sabem onde é que apontaram, onde é que registaram e portanto isto é um dos problemas. E para uma pessoa que tal como eu, que trabalha na internet e que está registrada em muitos sites, tem muitos sistemas de autenticação, muitos logins, muitos passwords, torna-se difícil nós gerirmos todos estes sistemas de autenticação. Por outro lado, temos o hábito de criar uma password única e usar essa password em vários sistemas ou vários sites onde temos o nosso sistema de login. Bom, também nestes casos esta solução não é melhor, primeiro porque o facto de nós temos uma única password, se essa password for descoberta, acontece que os outros sites, digamos assim, ficam desprotegidos, digamos assim. Por outro lado, muitos sites colocam restrições ao nível da password, colocam alguns condicionalismos, por exemplo, só aceitam minúsculas ou aceitam minúsculas e maiúsculas ou aceitam, é necessário colocar números ou caractérios especiais e portanto nestas situações é muito difícil nós conseguimos encontrar uma password de maneira que possa servir em todos os sites. Então, a única forma que nós temos é criar passwords várias, mas também para ter passwords várias, nós temos que tê-las registadas, apontadas em algum lugar, porque senão não vamos conseguir decorar na nossa cabeça todas essas passwords. Por outro lado, o facto de nós termos isso apontado num documento ou então mesmo manuscrito num pedaço de papel, acabam por se perder, depois não temos tudo no mesmo sítio. Então, a melhor solução é usar um programa para gerir todas essas passwords, toda essa informação de autenticação. E quando falo aqui em passwords, falo também no sistema completo login. Portanto, quando existe uma password, normalmente existe associada um login, ou seja, um username. E então, esses programas também fazem a gestão do login, do username e da password. Na internet, podes encontrar vários programas, há variedíssimos programas para fazer esta gestão, inclusive há programas online. Eu não recomendo usar programas online, ou seja, que estejam na internet. Eu recomendo sempre que usem um programa que seja instalado no vosso computador, que é para que vocês tenham acesso e essa informação que vocês guardam nesse programa não fica alojada no servidor. Ok? Porque essa informação pode se perder e pode ser usada por outras pessoas. Portanto, recomendo sempre que usem um programa que esteja instalado no vosso computador e que a informação esteja toda no vosso computador. Então, vou-vos mostrar aqui um programa. É o programa que eu uso. Como eu disse, existem vários, mas é um programa que eu uso. Um programa muito completo, que tem bastantes funcionalidades e até interessantes. E, portanto, eu vou mostrar este programa. Portanto, é aquilo que eu uso. Se quiseres usar outro, podes usá-lo. Mas eu vou usar, vou-te mostrar então este programa. Este programa chama-se KeyPass. Este é o site. É um site muito simples, mas é um programa que já tem algum tempo. Portanto, é um programa que já está muito completo. Vocês podem ver aqui. Este é o site. Portanto, é a home page do site. Tem aqui o menu. Vocês podem navegar aqui por este menu. Mas, se quiserem ver as versões que já existem, podem... Aqui estas estão as últimas, mas podem ver todas as outras. Ok? Portanto, é um site que já existe há muito tempo. Pelo menos desde 2006. Como podem ver aqui, a versão 1 de 2006. Portanto, já tem muita... É um programa que já está muito bem montado. Responde perfeitamente àquilo que é necessário. Ok? Então, para instalar este programa, vocês têm que vir aqui à opção de download. Nesta parte, quando chegam aqui a download, vocês vão encontrar aqui duas modalidades. Tem a versão clássica. Ok? E a versão profissional. A versão clássica, no fundo, é uma versão mais simples. Tem menos funcionalidades. Mas, a versão profissional é um pouco mais completa. Portanto, qualquer uma delas serve perfeitamente. Eu, por acaso, uso a profissional. Principalmente porquê? Porque tem aqui uma funcionalidade que é interessante. Mas, se vocês quiserem fazer, comparar estas duas versões, têm aqui embaixo este link. Clicam aqui para aceder às diferenças. E aqui podem comparar o que é que uma versão tem. Portanto, a 1.x é a versão clássica. A 2.x é a versão profissional. Ok? Começando aqui. Portanto, ambos os programas são gratuitos. Eu não lhe tinha referido isto. Este programa é gratuito. Portanto, a licença é free. E ambos deles são muito completos. A única diferença, ou melhor, a grande diferença aqui pela qual eu uso a profissional tem a ver com o facto de a profissional poder aceitar várias bases de dados. Ok? Vocês podem ver isso aqui. Portanto, podem comparar aqui as várias as várias, portanto, todas as aquilo que tem uma e a que tem outra. Ok? As funcionalidades, digamos, faltava esta palavra. Mas vocês podem ver aqui que a versão profissional é bem mais completa. Ok? Mas, tanto uma como a outra, funciona perfeitamente da mesma forma e, portanto, podem usar uma ou outra. Ok? Então, para instalar este programa vais ter aqui a parte dos downloads. Ainda dentro de cada uma das versões existe a versão normal e existe a versão portátil, digamos assim. Esta versão é para usar, por exemplo, numa pen ou para instalar para usar num dispositivo num CD, por exemplo. Esta versão não precisa de instalação e, portanto, principalmente para usar em pens, pens drives. Mas, se for para instalar no computador que eu recomendo, usem a versão de instala, que é para instalar no vosso computador. Portanto, eu vou descarregar, então, esta que é profissional, vocês uma ou outra, como bem entenderam. Clicam aqui. Este reencaminha para o site da Source Force, que é onde está alojado o fecheiro de instalação. Aguardam aqui uns segundos para que o download do fecheiro comece a acontecer. Eu vou aqui guardar no âmbito de trabalho. É muito rápido. Portanto, estamos a falar de 2,9 MB. É muito rápido. Já descarregou. E agora, se eu tenho que voltar aqui, ir aqui ao meu ambiente de trabalho, está aqui o fecheiro. E instalar. A instalação também é muito simples. É só executar aqui este primeiro passo. Pede aqui a verificação. A permissão para instalar neste computador, eu vou dizer que sim. E depois é só seguir os passos. Aqui o idioma. Eu vou escolher o português. Aqui o seguinte. Aceitar. O contrato de licença. Portanto, isto é um contrato, tenho uma licença free. Portanto, grátis. Podem ler. Mas basta aceitar. Continuar. Seguinte. Aqui vai indicar o sítio onde vamos instalar o programa. Normalmente é na pasta dos programas. Vamos fazer o seguinte. Aqui diz-me que já existe uma pasta. Portanto, eu já tinha uma versão antes instalada. Eu vou dizer que sim. Que vão instalar na mesma pasta. No vosso caso, se estão a instalar pela primeira vez, não vai aparecer esta mensagem aqui. Depois aparecem aqui estas opções. Estas opções. Nós podemos personalizar. Podemos escolher. Se queremos retirar alguma destas funcionalidades, eu aconselho a fazer a instalação completa. Portanto, instalar tudo. Seguinte. Aqui pergunta-se se queremos associar as bases de dados. As bases de dados com os passwords têm a extensão .kdbx. Portanto, aqui está a perguntar-se se queremos associar todos os fecheiros com esta extensão. a alquipass. Nós vamos dizer que sim. Aqui podemos escolher também se queremos criar um ícone no ambiente de trabalho ou na barra de iniciação rápida. Como quiserem, podem dar esta opção. Se não, fazem o seguinte. E aqui tem os detalhes de como é que vai ser feita a instalação. É só fazer instalar. A instalação é muito rápida também. Muito rápida. Como podem ver, já está quase completa. E, portanto, é um programinho muito simples. Ou seja, ele é complexo, mas é muito fácil de usar. É isso que eu quero dizer. E pronto. A instalação está feita. Aqui eu posso dizer concluir e vamos já abrir o programa. Ok? Quando o programa abre pela primeira vez... Cá está o programa. Quando ele abre pela primeira vez, nós temos que adicionar uma nova base de dados. Ou seja, a base de dados será, digamos, o fecheiro que irá ficar guardado no nosso computador com toda a informação referente aos sistemas de login e password. Essa informação está encriptada. Vocês podem ver aqui no site. Eu vou voltar aqui ao site da QPS. E vocês podem ver aqui as funcionalidades. Ok? Este site está em inglês. Se precisarem de traduzir, usem o tradutor do Google Chrome, por exemplo. Obviamente que a tradução não é mais correta, mas sempre dá para perceber. E vocês podem ver todas as funcionalidades que tenho aqui relacionadas com este programa com o QPS. Sendo que toda a informação fica encriptada. Ok? Mesmo usando um fecheiro que está guardado no nosso computador, essa informação fica encriptada e, portanto, só mesmo com este programa é que é possível aceder a essa informação. Ok? No entanto, é uma informação que fica sempre guardada no vosso computador e é preciso ter algum cuidado. Mas, já vão perceber porquê. Então, quando nós estamos... Quando abrimos o programa pela primeira vez, nós vamos criar aqui, então, a nossa base de dados. Para isso, vamos aqui a este iconzinho, new, ou a file new. Ok? Ao fazer file new, nós vamos dar aqui, vamos indicar o nome da base de dados que lhe queremos dar e o sítio onde ela vai ficar guardada. Aqui eu vou guardar nos meus documentos, por exemplo, e vou-lhe dar um nome, sei lá, vários. Ok? Chama a atenção pelo nome. O nome do fecheiro da base de dados não devem, por exemplo, colocar passwords. Ok? Porque, se alguém tiver acesso ao vosso computador e andar a mexer nos vossos fecheiros, vai encontrar aquele fecheiro, passwords, obviamente, que vai querer ver o que é, porque se lá diz que é passwords, provavelmente são as vossas passwords. Também não devem pôr, por exemplo, as minhas passwords ou as minhas senhas. Algo que sugira documento, portanto, informação confidencial. Não devem colocar nada que indique que esteja ali algo que seja suspeito ou algo que desperte a curiosidade de quem possa aceder ao vosso computador. Ok? Coloquem um nome qualquer, um nome comum, até o vosso nome próprio, por exemplo, ou então, eu neste caso aqui coloquei com um nome outros, ou vários, neste caso foi vários, não é, portanto, coloquem um nome que não crie curiosidade a quem possa aceder. Ok? Bom, depois de criar, então, dar o nome do fecheiro, vai-nos aparecer aqui esta primeira informação. Esta primeira informação vai-nos pedir aqui de que forma é que nós queremos aceder àquele fecheiro, ou seja, nós sempre que vamos aceder ao programa que gera as passwords, nós vamos que fazer uma autenticação. E vocês perguntam, então, mas vou ter que saber, ao fim e ao cabo, vou ter que saber uma password, certo? Mas, nós só precisamos saber uma password para entrar no programa, porque depois todas as outras passwords já vão estar no programa. Ok? Então, nós só precisamos de decorar uma na nossa cabeça. Então, é essa password que nós definimos aqui. Aqui nós temos três tipos de autenticação para o programa. Temos esta master password, no fundo que é a password principal, digamos assim. Depois podemos fazer a autenticação através de um fecheiro também. Este fecheiro é criado no nosso computador e sempre que abrimos o programa vamos ter que indicar onde é que está o fecheiro, ok? E depois também podemos fazer a autenticação através do user, portanto, do sistema de autenticação do próprio user do Windows, ok? Do utilizador do Windows. Eu não recomendo usarem esta opção porque se, por ventura, tiverem que fazer uma... Se o Windows der problema e tiver que instalar ou reinstalar em uma nova versão do Windows, vocês nunca mais vão ter acesso àquele fecheiro, a esta base de dados. Portanto, eu não recomendo usarem esta opção aqui, também. Usem uma password e o que fazem aqui é definir aqui uma password. Obviamente, convém ser uma password de alguma dificuldade, digamos assim, ok? E aqui voltam a repetir a password. Ok? Então tem que ser igual. A partir deste momento fazem ok. Depois aqui, ele está a criar... Estamos ainda no segundo passo para criar a base de dados. Aqui vocês podem colocar algumas observações relativamente a essa base de dados. Nomeadamente alguma descrição que queiram colocar. Porquê? Porque vocês podem criar vários fecheiros, ou seja, várias bases de dados com passwords, ok? Se vocês acham um utilizador único, uma base de dados é mais que suficiente e, portanto, podem escrever aqui alguma coisa, alguma descrição, mas se não quiserem, não é obrigatório. Estas opções aqui não têm que mexer em nada. Isto tem a ver com o sistema de encriptação. Tem a ver com a compressão do fecheiro. Ele, por defeito, já cria no formato de zip, portanto, para estar mais, digamos assim, ocupar menos espaço. Portanto, não tem que mexer em nenhuma destas opções. É só fazer ok. Está bem? Depois de fazer ok, o programa tem este aspecto. Está bem? Como é que ele está? Ele parece... É muito parecido com o gestor de fecheiros do próprio Windows, onde temos aqui o agrupamento, digamos assim, em pastas ou em grupos, como quiserem chamar. E depois aqui temos as várias passwords, ou seja, os vários sistemas de login e password que vamos criando à medida de que vamos utilizando. Tenho aqui estes dois exemplos já que podemos iluminar. Portanto, ele cria, por defeito, cria um sistema deste género. Eu queria estes grupos, grupo geral, Windows, Networks, E-Mails e OnBanky, mas nós podemos criar os grupos que quisermos, podemos alterar, podemos iluminar, como bem entendemos. Eu vou até deixar estar estes grupos. Vou só iluminar estes dois itens, porque são itens que vêm por defeito e, portanto, não precisamos deles. Eu vou iluminar. É só selecionar e botão do lado direito e delete. Ou então, clicar diretamente no botão de delete do teclado. Dizemos que sim. Portanto, temos a nossa base de dados vazia. Ok? Então, agora imaginem que nós vamos criar um sistema de login. Ou seja, nós precisamos de criar, imaginemos, que eu uso, por exemplo, o Facebook. Eu tenho aqui o Facebook. Ok? E imaginemos que eu quero guardar a informação que eu já tenho, ou então estou a criar uma conta nova. Até vamos supor que eu estou a criar uma conta nova no Facebook. No fundo, aquilo que eu quero mostrar é, imagina uma situação em que estás a registrar-te num portal, num site, enfim. Em qualquer coisa que implica um login e uma password. Então, tu chegas aqui, por exemplo, tu incluis aqui o teu nome. Tu faz o teu nome, vais computando o formulário, não é? E há aqui uma parte que pede a password. Bom, uma das coisas interessantes que este programa tem, que o QPS tem, é que tu podes gerar, ou melhor, ele pode gerar, podes pedir ao programa que ele gere uma password. Este é muito interessante, porquê? Porque, normalmente, as passwords devem ser o mais complicadas possíveis, o mais difíceis, com mistura de caracteres, números, caracteres especiais, letras maiúsculas, letras minúsculas, e, portanto, ser uma combinação aleatória destes vários tipos de caracteres. Ok? Então, o próprio programa tem esta capacidade de gerar passwords por nós. Ok? Então, imaginemos que nós vamos querer uma password aqui, nós estamos a fazer o registro aqui no Facebook, por exemplo, e nós vamos querer gerar aqui uma password para usar aqui. Então, e o que é que eu faço? Venho aqui, por exemplo, à parte da internet, eu vou querer criar aqui uma nova password neste grupo. Seleciono este grupo, ok? E vou a este iconozinho que diz Add Enter, ok? Ou então, vir aqui, Edit e escolher a opção Add Enter, ok? Escolho esta opção e ele vai-me abrir esta janela, onde eu vou definir todos os dados desta nova autenticação. No título, vou colocar Facebook, o username, vai ser o username que eu vou colocar aqui, neste caso, o Facebook usa como sistema de autenticação o e-mail e a password. Então, portanto, aqui no user, eu vou colocar aqui o e-mail que colocar aqui, ok? Vou colocar aqui, então, o e-mail, eu vou colocar aqui um e-mail aleatório, ok? Vocês colocam o vosso, obviamente, não é? Mail.com e a password, ele por defeito já criou aqui uma. Se vocês quiserem ver a password, é só clicar aqui neste botãozinho e a password fica visível. Como podem ver, ele gerou aqui uma password aleatória, ok? Com uma determinada sequência, mas vocês podem criar a vossa própria password, como bem entenderem. Podem escrever manualmente ou podem vir aqui em baixo, este botão que diz Generate a Password. Clicam aqui e podem clicar aqui onde diz Open Password Generator. No Password Generator, vocês têm a possibilidade de dizer se querem, se a password vai conter maiúsculas, minúsculas, números, o sinal menos, o underline, portanto, o underscore, qual o tamanho da vossa password, ok? Vocês podem definir tudo isto. Se querem espaço, podem usar o espaço ou não, caracteres especiais, ok? Parênteses, enfim, várias opções. Vocês escolhem as opções que querem que a vossa password tenha, ok? Escolhem o tamanho. O resto das opções não precisam mexer e é só fazer, ok? E ele vai gerar uma password bastante complexa, como podem ver aqui. Ok? Depois o que é que tem que fazer? Obviamente que eu no Facebook não vou usar esta password, até porque tenho aqui espaço e o Facebook não deixa usar espaços. Portanto, eu vou eliminar esta e vou gerar uma nova, mas só com, vou tirar estas opções, vou gerar só com maiúsculas, minúsculas e números, ok? E vou até gerar uma password bastante complexa, com 20 caracteres, ok? Faço ok e ele gera-me esta password. Como podem ver aqui. Aquilo que eu tenho que fazer é copiar esta password. Faço copiar e onde tenho o meu registro faço colar. Reparem que, por exemplo, aqui o Facebook diz que a combinação tem que ter pelo menos 6 números, letras e sinais de pontuação, como o ponto de exclamação ou o e-comercial, ok? Portanto, no nosso caso, tem números, tem letras, ok? Não tem cartéis especiais, mas tem números e letras, portanto é suficiente, ok? No e-mail eu iria colocar aqui o e-mail. Portanto, continuo a fazer o registro, ok? Neste caso não vou registrar, obviamente, porque eu já tenho o Facebook. Aqui, o que é que eu tenho que fazer? Aqui até posso colocar o URL deste programa. Portanto, neste caso do Facebook, eu posso colocar aqui este URL. copiar, colar. Posso, inclusive, acriar aqui algumas notas, ok? Escrever aqui alguma coisa sobre o site ou sobre o portal e posso escrever aqui, ok? E, para guardar, para... Quando tiver tudo completo, só tenho que fazer guardar, ok? E ele cria-me uma nova instância, portanto, um novo sistema. No fundo, uma espécie de fecheiro dentro do programa, que está aqui neste grupo da internet, com este nome. Sempre que eu quero visualizar, eu só tenho que clicar duas vezes em cima e ele abre novamente aquele ecrã que nós temos, ok? Aqui tem mais opções em que podemos adicionar outros campos. Podemos adicionar, inclusive, fecheiros de dados, propriedades, enfim, uma série de outras opções que quase não são usadas. Portanto, depois aqui também podemos ver o histórico, ok? Se podemos alterar a password ou alterar algum dado, vemos aqui o histórico, ok? Mas aquilo que importa está aqui neste primeiro separador, ok? Está aqui a informação toda que nós queremos, é só fazer abrir. Quando sempre que adicionamos ou sempre que fazemos alguma alteração no programa, devemos guardar a base de dados. Para isso é só clicar aqui neste botãozinho, com esta disquetezinha, ou então ir aqui a File e fazer Save, ok? Está guardado, está feito, ok? E temos aqui o nosso primeiro sistema de login. Como vêem, eu criei um sistema de login para o Facebook, depois posso ter outras para as minhas contas de e-mail, posso ter outras para outras contas, enfim, várias contas. Posso usar uma password totalmente diferente, uma password bastante complexa e, portanto, não tenho que estar preocupado em decorar passwords e em tomar nota da password em alguns sítios, ok? Para sair do programa, é muito simples, é só fechar o programa. Agora, para voltar ao programa, aquilo que nós fazemos, eu vou ir aqui ao menu, procuro o programa, ok? E ele vai-me, ao abrir, ele vai-me perguntar qual é aquela password master. Lembram-se de definir aquela password master para esta base de dados que eu criei? Ok, esta é a password que vocês têm que colocar aqui para aceder ao vosso programa do QPS, ok? Colocam o vosso password e fazem ok e o programa abre com o vosso sistema das passwords todas que tinham definido, ok? Como podem ver, muito simples. Muito simples, aqui eu tenho uma base de dados. Vocês podem criar aqui vários grupos. Imaginem que eu vou criar aqui um grupo, é só clicar aqui em cima do sítio onde eu quero criar, inclusive posso criar aqui dentro. É de grupo. Dou-lhe o nome aqui do grupo. Por exemplo, grupo 2. Ou o número de algumas passwords, por exemplo, concretas de programas que vocês tenham. Aqui até podem escolher o tipo de ícone que querem usar, ok? Escolhem aqui o ícone. Eu vou escolher, por exemplo, este. Faço ok. E tenho aqui outras opções, mas não preciso. Faço gravar e, portanto, ele cria-me um novo grupo. Dentro deste grupo eu posso criar aqui as várias opções, ok? Muito fácil, muito simples, como podem ver, ok? Eu, como já tenho aqui o meu sistema, a minha base de dados, eu vou usar a minha base de dados para vos mostrar como aceder aos meus sites, ok? Como eu disse, esta versão, esta é a versão profissional, permite usar mais do que uma base de dados. Então, eu aqui vou aqui a File, faço Open, e vou procurar a base de dados, a minha base de dados, e faço Abrir. Obviamente que ele vai-me pedir a password desta base de dados, porque todas as bases de dados têm uma password. Então eu faço Ok, e como podem ver, ele abriu-me aqui um separador novo em cima, com todos os passwords que eu tenho, os sistemas de logins que eu tenho, vários portais, vários grupos que eu tenho aqui definidos. Abri-me aqui um novo separador, a outra continua ali, ao lado, e está aqui outro separador, e posso ter aqui várias bases de dados abertos, ok? É a vantagem da versão profissional, ok? Então, como podem ver, reparem a quantidade de sistemas de logins e passwords que eu tenho aqui guardado. Imaginem, se eu tivesse que memorizar isso, é humanamente impossível, e se tivesse que guardar isto em vários sítios espalhados aí, manuscritos, e portanto, não faz muito sentido, ok? Tenho aqui os meus programas de afiliados todos, por exemplo, ok? E portanto, eu quero-vos mostrar, por exemplo, como aceder à minha conta do Facebook, ok? Eu tenho aqui o meu login do Facebook, e então, obviamente que eu tenho conta, então, este site tem uma particularidade, o programa, quero eu dizer, tem uma particularidade muito interessante, que é, normalmente, quando nós temos uma página ou um portal para fazer a autenticação, normalmente aparece um campo para fazer o login, para colocar o username, e outro campo para colocar a password. E depois temos associado um botão onde clicamos para ele validar estas duas componentes, digamos assim. Então, tomando aqui o exemplo do Facebook, nós vemos que ele pede aqui o e-mail e pede a password, e temos aqui este botão iniciar. Então, com o programa do QPS, se nós temos, portanto, guardado já essas credenciais num registro aqui, aquilo que eu vou fazer é o seguinte, esta funcionalidade é muito interessante, que é chamada de, no fundo, o autologin, ou seja, fazer a autenticação quase de forma automática. Então, para isso, o que é que nós temos que fazer? Eu tenho que colocar o cursor, parem, tenho que colocar o cursor no primeiro campo, ou seja, no campo do username, e depois vou ao QPS, não posso fazer mais nada entretanto, porque senão ele perde o foco do cursor, e portanto, essa autenticação não irá ser bem efetuada. E vou aqui ao registro do QPS, e aqui, onde, no registro, para fazer a autenticação ali, neste caso do Facebook, aquilo que eu faço é, com o cursor em cima, com o registro, botão lá direito, e tenho aqui uma opção que se chama Preform Autotype. Esta operação aqui, no fundo, o que faz é, vai fazer o login automaticamente no nosso portal. Querem ver como isso funciona? Se eu clicar aqui, vejam o que vai acontecer aqui, aqui no site do Facebook. Estão a ver? Ou seja, ele colocou, preencheu automaticamente, os dados de login, os dados de, portanto, o email e a password, e clicou na tecla, no Enter, para entrar no site. Portanto, é muito interessante, mas uma coisa posso fazer aqui, por exemplo, com o Twitter. Eu vou mostrar aqui, vou abrir mais um separador, abrir aqui um separador, e vou, ou melhor, nem preciso de abrir separador. Simplesmente, indo aqui ao QPS, e imaginemos que eu quero abrir aqui o meu Twitter. Com o botão do lado direito, seleciono, o botão do lado direito, e tem aqui uma opção que diz URLs. E eu posso abrir, se eu escolher aqui esta opção, abrir, ele vai-me abrir o URL que está definido, neste registro do Twitter, que eu coloquei lá, vai-me abrir no browser que eu tenho pré-definido neste computador. Ou então, posso escolher em que browser eu quero que ele seja aberto, mediante os browsers que eu tenho instalado no meu computador. Ok? Aqui aparece-me estes três, mas depende do número dos browsers que tens instalados. Mas se eu fizer aqui este open, simplesmente, ele vai-me abrir no browser que eu tenho pré-definido. Basta clicar aqui, e reparem o que acontece, ele abre o URL do Twitter, e este URL qual é? É o URL que eu tenho aqui, se eu abrir aqui, o registro do Twitter, eu coloco aqui o URL, portanto, do portal, da página, a que corresponde este sistema de login e password. Ok? Portanto, ele abriu aqui, no novo separador, abriu uma página do Twitter, para fazer o login. E aqui posso fazer exatamente o mesmo. Colocando o cursor no primeiro campo, vou aqui, botando lá à direita, e escolho reform autotype. E reparem, ele faz-me o login automaticamente na minha página da Twitter. Ok? Eu vou fechar aqui este separador. Agora imaginemos que, vou fechar também aqui o Facebook, para vos mostrar outra situação. Esta situação do auto login, digamos assim, é aceita pela maioria dos sites. A maioria dos sites que tem dois campos, e depois mais um botão, para fazer o ok, para dar entrada, ele aceita perfeitamente. No entanto, pode haver sites, ou portais, em que o auto login, nós vamos fazer o auto login, e ele não faz. Porquê? Porque muitas vezes os sites têm códigos por trás, ou de validação, ou os campos não estão propriamente, de forma sequencial, e portanto, muitas vezes, ou em algumas situações, isso não acontece. Então, para isso, aquilo que nós temos que fazer, é, de forma manual, fazer o copy dos dados, para os respectivos campos. Então, para isso é, imaginemos, voltando aqui na mesma situação do Facebook, eu vou aqui ao KeyPass, seleciono o registro, onde está, portanto, a autenticação deste Facebook, botão do lado direito, e faço Copy Username. Ok? Ao fazer Copy Username, eu tenho que vos mostrar aqui, uma situação que é a seguinte, sempre que eu faço Copy, seja do Username, ou seja da Password, eu vou fazer aqui, para vocês verem o que é que vai acontecer. Eu faço Copy Username. Ao fazer Copy Username, ele copiou, os dados, portanto, o Username, para o Clipboard, ou para a área de transferência. Mas, tenho aqui 12 segundos, ok? Que ao fim de 12 segundos, se eu não colocar lá o dado, esse Clipboard, ou seja, a área de transferência, é limpa, e portanto, eu deixo de poder, usar, aquilo que eu copiei. Vou-te mostrar aqui, uma situação. Imaginemos, eu faço aqui, Copy Username, reparem que está aqui, a barra de progressão, a contar os 12 segundos, e eu vou deixar, eu vou terminar, ok? Vou deixar que termine, esta barra de progressão. Eu não fiz, só fiz Copy, ok? E agora, eu ia aqui ao site, Facebook, e fazia Passed. Reparem que, nem dá, não é? Está desabilitado, ok? Então, para isso, nós temos que fazer, o Passed, digamos assim, ou o Colar, durante aqueles 12 segundos. Voltando aqui, ao Keep S, eu vou fazer Copy novamente, Copy Username, ok? Vou ao site, coloco o cursor, e faço Colar, ou Passed. Ok? E cá está. Ok? A mesma coisa para a Password. Copy Password, ou então, Ctrl C, ok? Posso fazer aqui, Ctrl C, que é para depois, aqui, fazer o Ctrl V, ou então, Passed. O Colar, em português, ok? E agora, clicar no botão, Iniciar Sessão, ok? Muito simples, muito fácil de usar, não tem qualquer problema, ok? Volto a sair, volta a sair aqui do meu portal, termina a sessão, e portanto, como vêem, é muito fácil, é muito fácil trabalhar com este programa, ok? Aquela opção ali, dos 12 segundos, de tempo em que ele guarda os dados na área de trabalho, se porventura achares que esse tempo é insuficiente para ti, tu podes alterar esse valor, vindo aqui a Tools, ok? As ferramentas, e em Options, tens aqui esta opção, e logo aqui no primeiro separador, tens aqui Clip Port Auto Clear Time, portanto, no fundo, ele limpa o Clip Port, ou a área de transferência, ao fim de 12 segundos, tu podes alterar aqui este valor, para aquele que tu quiseres, ok? Podes aumentar ou diminuir, como bem entendeste, ok? Já agora, já que estou aqui nas opções do programa, posso mostrar que existem aqui muitas opções, muitas mesmo, eu não vou estar aqui a entrar em detalhe, em cada uma delas, mas existem aqui muitas opções que tu podes explorar, eu, sinceramente, não fiz alteração nenhuma, daquelas que já vêm por defeito, ok? Mas tu podes verificar, podes ver aqui, que opções é que existem aqui, e podes até encontrar alguma que possa ser útil para ti, ok? Uma coisa que eu não falei há pouco, no início, na fase de instalação, este programa está em inglês, mas, para quem quiser, pode instalar a tradução, basta vir aqui ao site da KeyPass, e vir aqui à opção de Translations, ok? E tem aqui os vários idiomas, é só procurar aqui a versão portuguesa, neste caso, o português de Portugal, ou existe a versão também portuguesa do Brasil, e escolher qual das versões é que vocês têm, se é a versão clássica ou a versão profissional. Portanto, neste caso, no meu caso, por exemplo, seria a versão profissional, e eu só tenho que descarregar este fecheiro, muito simples também, e é muito rápido, aguardar que descarregue o fecheiro, já vos vou mostrar como fazer, ele vem zipado, vem numa pasta no fecheiro zip, eu vou guardá-lo no meu ambiente de trabalho, já descarregou, é muito rápido também, já está, ok? Eu volto ao meu ambiente de trabalho, está aqui o fecheiro, ok? Aqui no site tem a explicar como é que isso se faz, vocês podem ver perfeitamente aqui no site da QPS, a explicar como fazer a instalação das traduções, ok? Portanto, vocês têm que fazer o download do respectivo fecheiro, têm que descompactar, porque ele vem no formato zip, têm que descompactar, e depois só têm que seguir aqui estas instruções, ok? Mas eu vou mostrar como é que se faz, portanto, primeira coisa, eu descarreguei o fecheiro, já está aqui no meu ambiente de trabalho, a seguir eu tenho que descomprimir, portanto, tenho que extrair, extrair para aqui, ok? E depois só tenho que entrar aqui no QPS, vir aqui às opções, a opção, a opção view, e escolher esta opção aqui, change language, eu clico, ok? Ah, antes disso, desculpa, eu tenho que colocar, como diz aqui no fecheiro, eu tenho que guardar esse fecheiro que eu tirei do zip na mesma diretoria, ou seja, na mesma pasta onde o QPS está instalado, portanto, este fecheiro que eu descomprimi aqui, ok? Que eu descarreguei com a tradução, este fecheirozinho aqui, eu tenho que o colocar na mesma pasta onde está guardado, onde está instalado, perdão, o QPS. Procuro aqui na pasta dos programas instalados, e o QPS está aqui, como podem ver, então o que eu tenho que fazer, é simplesmente copiar, ou arrastar aqui para dentro, ok? Ele diz-me aqui que já existe, eu vou dizer que sim, quero substituir, ok? Pronto, colocam um fecheiro então da tradução dentro da pasta onde está instalado o QPS, e agora sim é que vão aqui ao QPS, aqui a opção View e Change Language, ele aqui vai detectar a tradução, selecionam, ok? Selecionam e aqui diz que a seleção, portanto, o idioma foi ativado, é necessário reiniciar o programa, portanto, no fundo sair do QPS e voltar a entrar para que as alterações tenham efeito. Aqui pergunta-se quer reinstalar, reiniciar, no fundo, eu vou dizer que sim, para vos mostrar, pergunta-se quer guardar, porque eu fiz alterações, eu vou dizer guardar, ok? Portanto, ele fechou o programa e vai novamente abrir, sempre que abro nós temos que colocar a password master ou maestra, neste caso já está traduzido aqui maestra, e como podem ver já tem o programa com as funcionalidades, as ferramentas, os menus, já todos traduzidos para português, neste caso, ok? Portanto, é um programa muito simples, muito fácil de usar e que permite gerir os passwords, eles não têm que andar a decorar nada, não têm que apontar, e portanto, é um programa que está instalado no vosso computador, que gera os passwords, que podem gerir todas as passwords, todos os sites dos vossos homebanks, enfim, todos os portais que tenham, podem usar este programa perfeitamente à vontade, ok? Eu vou colocar aqui, mais uma vez, o site aberto para que vocês possam ver, o site é este, ok? Vou aqui para a home do próprio site, o programa chama-se KPS, Password Save, é um programa muito, muito fácil de usar, muito simples, e que eu recomendo, é aquele que eu uso, como eu disse no início, existem vários, mas é aquele que eu uso e é aquele que eu recomendo, ok? E pronto, era isto que eu vos queria mostrar com este vídeo, espero que vos tenha sido útil, deixem aqui os vossos comentários, junto a este vídeo, se tiverem alguma dúvida também, coloquem aqui abaixo, para eu vos poder responder, partilhem este vídeo, partilhem este artigo, com os vossos colegas, porque se este artigo, e se este vídeo, é útil para vocês, provavelmente poderá ser útil também, para os vossos amigos, ok? Espero que tenham sido útil, um forte abraço, e até ao próximo vídeo.